Quem aí está servido? Quem gostaria de fazer parte dessa mesa de jantar linda? Pois eu estou aqui na bela Decor House com o Douglas e essa mesa pode estar na casa do nosso telespectador, não é Douglas? A sala de jantar dos seus sonhos a gente tem, né? A gente quer mostrar algumas opções que tem aqui na loja Porque eu tenho certeza que o seu sonho é para uma sala de jantar bacana, para receber toda a sua família A bela Decor House tem Não, e o que é bacana, gente, é que a gente vê salas de jantar aqui, tanto grandes quanto pequenas, não é? Porque às vezes o apartamento não comporta uma sala de jantar tão grande E em vários formatos, desde a redonda, desde a oval, desde a... Então a gente tem vários formatos e várias medidas e vários espaços, cadeiras giratórias, cadeiras feitas Pois é, é isso que eu ia te perguntar, Douglas Por exemplo, eu quero essa mesa, exatamente como ela está, mas eu quero outro tipo de cadeira Pode ser, não é? A gente tem várias opções, o conjunto não é pré-definido Então eu tenho como escolher a cadeira que eu quero Posso colocar nas cabeceiras diferentes, como está aqui Como está aqui, claro Não é? E depois fazer uma composição com as outras cadeiras Seja uma cadeira giratória, uma cadeira fixa, uma cadeira diferente Cada um tem seu... Vamos dar uma voltinha aqui para esses ambientes Olha aqui, passando por essa vitrine Que é perfeita para colocar perto de uma sala de jantar Que é onde a gente vai guardar a louça, não é? Qualquer sala... Essa aqui eu achei muito linda, adorei o pé dessa mesa Ah, sim, é uma cadeira bem diferente Olha o que é o tampo dessa mesa Isso aqui parece uma pedra, não é? É, ela dá a entender que é uma árvore mesmo Não, linda? Ficou bem diferenciada Linda? E essa parte giratória, ela é separada? Ela é separada, tanto consegue... Ah, então eu posso colocar ela em qualquer mesa Exato Porque isso aqui é muito prático, né? A gente faz a combinação do vidro com a madeira Não, e essa mesa aqui, ó Com as pontas arredondadas Tu consegue criar mais um lugar em cada canto Isso te dá fluidez também Não tem o risco das pontas Aqui a gente tem uma mesa elástica Ai, que legal Para quem tem um apartamento menor É uma mesa elástica A gente consegue fazer essa adaptação Tu vê como ela não tem aquele método antigo de abrir Ela simplesmente desliza E olha aqui, olha gente Oito lugares Porque dá três de cada lado E mais as duas cabeceiras Fechada ela não parece, né? Não Porque o tampa é inteiro Adorei Então fica bem bacana Adorei essa ideia aqui Boa Vamos mostrar uma próxima ideia Que é essa mesa Aqui a gente já está com as cadeiras giratórias A gente tem a opção dela com o braço na ponta Ela está num veludo Que também fica fácil de compor com qualquer ambiente Não, e o legal da cadeira giratória Tem gente que pensa Bom, mas cadeira giratória é uma sala de jantar É bom porque tu consegue te mover Para conversar com as pessoas, não é? São as queridinhas do momento A gente tem uma coxa ergonômica Você viu que ela te encaixa bem a coluna E aqui Douglas, esse aqui também é separado Também é separado Que dá para colocar em qualquer mesa É isso aí Gente, olha aí o que é essa sala de jantar de linda Essa composição as portuguesas adoram Eu estou adorando Mesma coisa A gente botou nas pontas da cadeira com o braço Fez uma combinação com um tom de madeira mais claro na base O vidro no caso aqui, ele está um vidro branco Mas pode ser off-white, fende, cinza A gente tem N tonalidades de cinza Os clientes adoram também essa composição no tecido sintético Que é prático Prático para manter a limpeza Aí você pega, gira, adapta Não vai sujar Não, e essas poltroninhas são super práticas Porque tu pode até puxar elas para a sala No caso de ter mais gente São controlinhas super confortáveis, não é? Certamente Servem até de cadeira de aproximação Certamente Você pode ficar por um bom tempo sentado nela Que com certeza vai se sentir bem E ali, gente, nós temos outra de dimensões menores Claro Aqui é uma mesa que é pequena Aqui é uma mesa que é formato muito diferente A Bela Decor House Contemam todos os tamanhos de casa Todos os ambientes, todos os clientes A gente com certeza vai adaptar E tem assim, ó Você tem aqui uma cadeirinha menor Não, e tem um verdadeiro cardápio de cadeiras Para a gente escolher, não é? Esse é o segundo piso da loja aqui da 24 Tem mais todas lá embaixo E mais é da Ipiranga Da Ipiranga são mais de 30 conjuntos montados Sala de jantar Então eu tenho certeza absoluta Não, e bacana, gente É que a Bela Decor House Ela transita muito bem em todos os estilos Então daqui a pouco Tu usar uma mesa dessas Tu botar uma cadeira um pouco mais clássica Para dar uma quebrada Também fica super bacana Também tem mais Não é? Eu adoro essa mistura assim de estilos Então para quem gosta de fazer A Bela Decor House também tem Eu acho muito difícil Uma pessoa que queira montar a sua casa E que não se encontre aqui Porque a Bela Decor House, assim, ó Ela atende a todos os estilos E são móveis de muita qualidade Eles são bem sofisticados, não é? Bom gosto, qualidade E preço bom Com condição boa Com certeza A gente permeia em cadeiras A partir de R$200,00 em R$40,00 Então tem de todas as opções Tem de todos os gostos Dá para chegar aqui e dizer Olha, a minha verba é tanto E eu preciso de uma sala de jantar O que vocês acham? A gente vai com certeza achar uma que é sedata É isso aí A Bela Decor House possui dois endereços Em Porto Alegre Uma na Avenida Ipiranga Que é enorme São mais de 1.400 metros quadrados E outra aqui na 24 de Outubro Bem em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora Ambas com estacionamento Essa aqui da 24 de Outubro Que é onde nós estamos É uma loja de dois andares Então dá para a gente ver muita coisa E também o atendimento por WhatsApp Nos acompanhe nas redes sociais Nosso Instagram Atendimento online Está bombando, não é? Exatamente Nós estamos preparados para te atender Nossos vendedores estão aptos para te passar informações Fotos, opções Até fazer negócios Com relação às vendas pelo WhatsApp Ou pelo direct do nosso Instagram Vai se surpreender Chega até nós de maneira online Depois vem nos visitar E a gente fica muito seguro De poder indicar a Bela Decor House Porque a equipe aqui é muito comprometida E muito séria no que faz Então Compromisso com o retorno É, eu acho que essa transparência Não é, Douglas Quando tu faz um atendimento online Ela é super importante Perfeito De a pessoa saber Que ela está recebendo exatamente O que ela comprou E o que foi falado para ela Foi combinado Eu acho que isso é super importante Foi combinado Pode ser a certeza que na Bela Decor House Tudo que foi combinado será comprado Sem dúvida Não adianta, ele passa a confiança Não, a gente tem feito bons trabalhos